Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 107-2020, que adia eleições municipais para 15, 1º turno e 29 de novembro, 2º turno, fica estabelecida a prorrogação de diversas datas do calendário eleitoral. Confira as principais. De 31 de agosto a 16 de setembro, realização das convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos. As convenções podem ocorrer por meio virtual. De 31 de agosto a 26 de setembro, período para o registro de candidaturas, início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. 27 de setembro, início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. 15 de novembro, 1º turno das eleições. Dia 29 de novembro, 2º turno das eleições. 15 de dezembro, último dia para a entrega das prestações de conta. E 18 de dezembro, prazo final para a diplomação dos eleitos. 13 de setembro, prazo final para aogi que a gente felizes.